Transcrição e Legendas Pedro Negri Não se esqueça, é um colante É um projeto, está bom De Jaime Sori para Belinha Amorzinho, hoje não te disse nada quando saí de casa Porque estavas tão quietinha na cama Que nem percebi se estavas a dormir ou se estavas morta Ah, que simpático Entretanto, se estavas só a dormir Não te esqueças de fazer um leite creme para o jantar do teu badocha Não sei se estavas a dormir ou se estavas morta Se continuas a perceber então uma respiração Pronto, então faz leite creme Agora tem aqui um recado de um carro para o outro De Miguel Ângelo Gomes Ferreira Para o senhor do Mercedes Azul Escuro Oh senhor Basta que ainda se magoa Não é possível enfiar muito mais do seu membro superior direito Por esse nariz acima Por favor, há crianças neste carro a ver tudo Pois é As pessoas têm que limpar o nariz Mas têm que limpar o nariz Limpeza do salão Mais crianças ao barulho Com um recado para um desconhecido Junto à EB24 de Lisboa Sei que o seu filho é o mais importante do mundo Mas quando vai levar à escola Dá para não deixar o carro em cima da passadeira Que há mais uma ou outra criança para atravessar Obrigado Assinado Um pai Boa Pumba Vai buscar Recado de Ana para Sílvia Oh Sílvia Os meus recados hoje são todos assim Não tem a culpa Olha lá É tudo assim Olha, olha Não é vás Oh Sílvia Bebe lá o café Que ainda temos de ir fazer um inventário Bom Eu gosto que a pessoa Esteja de facto a trabalhar E a pensar Isto é comigo Eu gosto destes recados Estes gráficos Pronto, é isto e stop Pronto, está dado o recado Funcionou de certeza Claro Funcionou de certeza Pedro, vou pedir então para tirares agora a música Que isto é diretamente por alguém que a gente conhece Mensagem de Hélio Espada E o recado é Vanda Gosto muito da tua vocalização Quando estás zangada Podes ralhar comigo em direto? Oh Hélio Oh Hélio Não estou a perceber nada disto Hélio A gente ainda vai zangar Hã? Hélio O que é que se passa? É isto mais ou menos ou não? É mais ou menos isso É mais ou menos Mensagem de Hélio Espada Estou surdo Jogar que diz Ralha mais Por favor Ralha mais Mal Hélio, mal Vou precisar de N Ah, vais precisar de N Ah, vai precisar de N Sim Mas é um recado de Não É um pedido expresso De quem envia o recado Dos amigos de Lívia Ribeiro Do Porto Para os funcionários Da loja ASICS Em all Caros amigos Entendo a vossa situação diária Por conviverem com Lívia Ribeiro Existe dor Falta de paciência E acima de tudo A vontade de apertar o pescoço A alguém Por isso vos peço Imploro Aguentem-na mais um pouco Que temos que dividir o mal Por todos Felicidades E as melhoras para todos Bem, a Lívia Por esta altura Não está com as orelhas Vermelhas Estão em chamas mesmo Estão em chamas Coitado Quem se dá a Lívia Ribeiro Não é muito simpático A Lívia Ribeiro Deve parecer ser uma pessoa desagradável Pedro, tens o último Mas nós gostamos da Lívia Ribeiro É mais um para a Vanda Nós avançamos Toda as pessoas Para mim outra vez, então Cristina Fernandes diz Para a Vanda Miranda Hoje é dia de quem? É que vamos registrar o puto? Ah, não há nome do dia Olha, amanhã sei que é Carlos e Carla Já estou a fazer triste Pode ir a dar amanhã Mas hoje é dia do bolo de chocolate Só se ele for o bolo Se for ao registro Vim do Porto também não me parece Se for ao registro E tentar registrá-lo como bolo de chocolate Depois conta-nos como é Como é que ocorreu Zé Bola é muito boa Zé Bola Zé Bola Zé Bola Luís vim do Porto Assuntos vários Piropos casuais Ou meras banais Tentando as pessoas Uma boa E a gente não vai Facebook Obrigado.